Dá tempo, meu diretor do recado, telespectador? Se dá, vamos ao telão. Nossa, Deus, que recado! Numa hora dessa... Rapaz... Diz o Bebiano que faltou um refri zero do lado. Ele não abandona o refrigerante, né? Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Eu estava ótimo. Até dar uma olhada aqui nesse visual e ficar cobiçando comida alheia. Bora almoçar? Toda hora. Agora, sou a Glaucia, do Vila Isa, ligadinha no BG. Que Deus abençoe sempre a sua vida. Você anota mil! Beijo pra você, Glaucia. Lá no Vila Isa. É, Bebiano, é lá pro lado onde vocês moram, hein? Boa tarde, Nico. Passei pra parabenizar o programa. Você e seus parceiros aí são veteranos. Que Deus abençoe vocês. Aqui é o Neilton Fernandes. Neilton Fernandes, um beijo pra você. A turma aqui é fera, rapaz. Aqui só tem fera. Juntar aqui o Tempo de TV do Leoporto. Você pode juntar todas as televisões do Brasil no Tempo de TV Leste. Boa tarde, Nico. Que Deus te abençoe. Sou o Danilo aqui do Tiradentes. Fala, Danilo. Danilo mexe com gada lá. Aí, País. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou a Márcia do Jardim do Trevo. Você anota mil, Márcia Queiroz. Tamo junto, Trevo querido. Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um feliz aniversário para... Para quem? Doinata Moreira. A pronúncia é Jonathan? Jonathan? Pede! Micaela que escreveu. Pede pra ela escrever, Valber. Negócio não sei o quê. Fala se o Nico pediu pra você falar direitinho. Como é que fala? Que é o aniversário dessa pessoa aqui, ó. Moreira, sobrenome. Ele adora te assistir, mas eu não sei falar. Se eu falar o nome errado. Né? Quem falou que é Jonathan? Não. Deixa a Micaela me contar aí, Micaela. Doinata Moreira. Olá, Nico. Boa tarde. Aqui é a Franciele de Tambacuri. Só nome difícil no final do jornal, né? Estamos aqui ligados no BG. Manda um abraço pra Sara, com H no final, e minha mãe, Mirtes. Ela não perde um programa assim. Um beijo. Beijo pra todos aí, Tambacuri e Franciele. Boa tarde. Boa tarde. Nico. Estou sempre ligado no Balanço Geral com meu pai, Irã. Meu nome é Maria Rita. E sou sua fã. Você é nota mil. Na foto está eu, meu pai, Irã e minha mãe, Dionísio. E todos trabalhados na beleza, na paleta. É. Paleta de cores. O... O... O Felipe Ribeiro não gosta que fala roxo, não gosta que fala lavanda. É. Lavanda. Ele... Magenta, lavanda, as cores. Pra mim é preto, branco, azul, amarelo e verde. Só tem esse negócio. É. Boa tarde, Nico. Aí, ó. Aí, ó. Provocação. Tudo bem? Tudo jóia? Sou o Geisiane do bairro Santa Rita. Parabéns pelo programa maravilhoso. Você é sua nota dez mil. O melhor programa do mundo. Quero aproveitar esse momento de muita audiência. E dizer ao meu esposo o quanto eu amo. Sou feliz ao lado dele. Geis e o Walker. Ou o Walker, mas pode ser o Walker. Um beijo pra eles, atleticanos roxos. Provocando o Gabigol. Provocando o Gabigol. Gabigol e... E o País. Onde é que é essa foto, hein? Tem mamão lá, Lamoniel. Boa tarde, Nico. Sou Rafael Mendes. E moro em São Félix de Minas. Terra do Davi Tostes, meu amigo, né? É. Estamos aqui te assistindo. Nico, hoje o dia começou ensolarado. E o sol tá rachando, viu, menino? Lá em São Félix. E aqui também. Próxima. Boa tarde, Nico. O seu programa é nota mil. Gostaria que você mandasse um abraço pra minha irmã, Gislânia. Aí está ela. Está aniversariando hoje. Somos do bairro Matinha, em Teoflotone. Amarilha Amorim, cumprimentando a Gislane. Gislane no aniversário dela. Nessa data querida lá no bairro Matinha, em Tchó-Tchó. Com essa aí deu, né, bebiano? Mais uma? Vamos lá, ué. O Valber gosta dessa hora. Não, põe as bitelona, Valber. Boa tarde, Nico. Tem como você mandar um abraço pra todos da cidade de Pontos Volantes e pra Neide, Sida e Rayane, por favor? Mandei. Neide, Sida e Rayane de Pontos dos Volantes.